Para iniciar a comparação, o LG K41S é um smartphone 4G Dual Chip com 16,6 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o LG K22 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o K41S tem tela Full Vision de 6,5 polegadas HD+, e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do K22, temos display infinito de 6,2 polegadas HD+, e câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do K41S, vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 13, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do K22 traz somente a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o K41S foi lançado com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 3 GB de memória RAM. Já o K22 veio com Android 10 e processador Quad-Core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 4000, o K41S tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o K22 conta com bateria 3000 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do K41S são as câmeras com inteligência artificial, o botão Google Assistente e o autofoco rápido com PDAF. E os destaques finais do K22 são o Design Resistente e o botão Google Assistente. Demais, né? Veja agora as dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?